Novidade pra vocês, com capricho, aqui na Capricho Modas, as blusinhas de 15 reais, moda blusais, olha só o detalhezinho, são bem trabalhadas na viscolaicra, bem bonitas, e aqui ela tem até o G1, viu meninas? Eu tenho ela assim de 20, ó, tanta bonita. Esse é o G1, que veste até o 52, com detalhezinho, tá bem bonita, bem acabadinha as peças dela, ó, bem feitinha, com viés, bem arrematada, essa sai de 25 reais, olha esse conjunto que maravilhoso, veste 42, tranquilo, ó o detalhe, 50 reais o conjunto, ó o elástico, tá vendo? bem confortável, quanto que é o vestido? Aqui ela tem bastante variedade, ela tem conjunto, aí tem os vestidos longos, tem as blusas, e as bermudinhas é quanto? Meninas do G1 até o G4, 50 reais as bermudas, vai bem trabalhada, deixa eu pegar aqui pra vocês verem, tá bonita, ó, com o zíper do lado, na lateral, com o bolsinho, aí aqui tem ela no preto, tem ela no azul, aí tem as blusinhas, essas blusas saem quanto? As blusinhas saem de 20 reais, meninas, ó, tá bem trabalhadinha as peças dela, ela bem feitinha, fabricação própria, aí tem no courinho também, tá bonito, olha que short linda esse no courinho, quanto que é essa de courinho, senhora? Essas aí, feita de 30, essas no courinho, meninas, tá de 30 reais, pra vocês que estão pedindo agora festa de peão, quadrilha, elas é tamanho único, tá? Elas vestem qual numeração? Elas é GG? É, só tem elas GG, essa aqui só tem no GG, sai 30 reais, tá? As blusas, também tá bonita, esse conjunto aqui, ele é diferenciado, ó, tava me mostrando, esse aqui, deixa eu pegar, pega aqui pra mim, por favor, só pra me mostrar aqui, olha aqui esse conjunto, também tá bem trabalhadinho, eu mostrei pra vocês o do manequim, que é de 50, agora esse aqui é mais trabalhadinho, esse veste qual numeração? Esse é do GG até o G2, do GG até o G2, e quanto que ele é? Meninas, é de 80, mas é bem diferenciado, tem bolso, ele é com calça esse modelo, então é isso, caso vocês precisem, a mercadoria dela tem abaixo de 15 reais essas blusas, tem de 20, tem conjuntinho de 50 blusais, que sempre vocês me pedem, olha as blusas, tá vendo? Veste bem, bem modeladinha, dá o cartãozinho, deixa eu filmar aqui pra elas, filmar pra vocês o cartão, tá bem diferenciadas. Fica no Mega Modo, tá meninas, essa loja localizada aqui no Mega Modo, no piso 1, filmar aqui novamente pra vocês, Capricho Modas, é uma parceria que a gente tá fazendo, e as peças tá bem bonita, bem diferenciada, peças a partir de 15 reais, blusais, é difícil de encontrar, esses conjuntos também tá bem bonito, e as blusas de 20, e a numeração maior que é G1, 25, e o conjuntinho 50 e 80, o mais trabalhado, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço.